É pisadinha da Espozão, aqui no MS, pra explodir no Brasil e pra tocar no Paredão. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. TVC Agora. E aí, Rudi? E aí, minha gente, tudo bem? Bom dia, muito prazer. Eu sou o Rudi Ney Vieira. A partir de agora é o seu TVC Agora, que está no ar com muita notícia, informação, informação. E, logicamente, também a sua participação e interação através das nossas redes sociais, tudo bem? Estou aguardando a sua participação, o seu comentário. Facebook.com.br, cultura.tvc e também JP News e o nosso WhatsApp. Pra você participar e interagir, é o 992344539. A gente começa com o destaque da minha querida Dai Oliveira, que traz informações, que trará ao longo do programa, informações sobre o júri que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, da Emily de mulher que matou e enterrou a própria filha viva. Olá, Rudi. Bom dia a você e a toda audiência do TVC Agora. Hoje eu falo sobre o caso de Emily de Magalhães, que foi condenada a 39 anos de prisão por matar a filha de apenas 10 anos no ano de 2020. Já, já eu volto com todos os detalhes. Vamos trazer ainda destaque da Tati Simão. Oi, Rudi. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, informações a respeito do trânsito, viu? O CTB, o Código Brasileiro de Trânsito, tem algumas alterações que passam a valer neste ano de 2022. Já, já, no TVC Agora. Tati, minha querida, muito obrigado. Destaque na tela agora dele, Israel Espíndola. Pá, Rudi. Muito bom dia. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago a informação do retorno às aulas da Rede Estadual de Ensino, que está previsto, inclusive, para o dia 17 de março. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos ver ainda. Homem invade hospital e beija a ex-esposa, a ex-mulher, à força. Moradores reclamam dos transtornos causados pelas chuvas dos últimos dias. Tem ainda drive-thru de testagem contra a Covid-19, que começará a funcionar neste sábado próximo já. Governo do Estado pagará, pelo menos, a conta aí de mais de 150 mil famílias carentes de todo o Estado do Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no seu TVC Agora Comigo, Rudi Neiveira, e mais um timaço de jornalismo, de jornalistas, aqui da sua TVCHD, canal 13.1. TV que faz parte do grupo R100 de Comunicação, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, para todo o Brasilzão. Não esquece também que nós estamos transmitindo simultaneamente pela Cultura FM 106,5, então aos nossos queridos ouvintes, me muito obrigado, um forte abraço para vocês, bom dia, sejam bem-vindos à sua Cultura FM. Estamos transmitindo também pelas nossas páginas do Facebook, facebook.com.bracultura.tvc e também JP News. E não esquece, tem o nosso WhatsApp, que eu costumo dizer que é o nosso canal direto de comunicação, 992-344-539, participe, interaja, mande sua foto para a gente poder colocar aqui no nosso telão. Estou aguardando você, 992-344-539, vem com a gente, que aqui você sabe que o negócio é bem diferente. Olha, nesta quarta-feira, na primeira sessão de julgamento do ano de 2022, aqui em Três Lagoas, Emileide Magalhães foi a júri popular e sentenciada à prisão, por matar a própria filha de apenas 10 anos em 2020. Na cidade de Brasilândia. Quem acompanhou tudo e traz as informações para a gente foi a da Oliveira. O julgamento aconteceria em Brasilândia, mas foi transferido para a primeira vara criminal de Três Lagoas pela grande repercussão. O julgamento foi transmitido ao vivo pela internet no canal do YouTube da vara criminal de Três Lagoas. O crime aconteceu no dia 21 de março de 2020. Na época, Emileide Magalhães procurou a polícia para relatar que havia matado e enterrado a própria filha em uma cova rasa, de cabeça para baixo, às margens da estrada MS-040. Emileide cometeu o crime após a vítima, Gabriele Magalhães, relatar que estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto. Por não acreditar na filha, Emileide quis resolver a situação com um crime brutal e pediu ajuda do filho mais velho, de 13 anos, que presenciou parte da sessão de tortura até o momento em que a irmã foi enterrada, ainda viva, e gritava por socorro. Em seu depoimento, Natan, o irmão que viu Gabriele apanhar e ajudou a enterrá-la, disse que a mãe a ameaçou de morte quando ela relatou que estava sendo abusada. A sessão de julgamento teve a duração de sete horas. Emileide Magalhães foi condenada a 39 anos de prisão por homicídio quadruplamente qualificado. Em seu depoimento, ela disse que no dia do crime não estava em seu estado normal e que pouco se lembrava do que havia acontecido. A senhora disse que não sabia o que tinha acontecido na casa porque o comportamento dele na frente da senhora era diferente. Foi isso que a senhora disse ou eu ouvi mal? Não. A senhora disse isso e não sabia dos abusos, por que a senhora matou a sua filha enterrada, asfixiada, porque ela avisou que estava sendo abusada. Não sei de falar. Tá certo. Emileide também foi condenada por corrupção de menor, comunicação falsa do crime e ocultação de cadáver. O júri foi unânime na condenação. À frente da sessão de julgamento esteve o juiz Rodrigo Pedrini. O promotor Luciano Lara trabalhou na acusação da ré. Na defesa esteve o defensor público Daniel Farmágio. Falar para o juiz que não estava em seu estado normal, eu posso dizer que essa mulher, essa pessoa aí, ela não está no estado normal de ser humano. Uma brutalidade como essa contra a própria filha, uma menina inocente de apenas 10 anos, que vinha sendo abusada sexualmente pelo próprio companheiro dela, pelo padrasto, é de uma... Eu não sei nem como descrever tal brutalidade. Crueldade? Ser cruel? Ser frio? Descrever aqui como um monstro? Não tem palavras no português que consiga descrever tamanha brutalidade contra essa menina. Não existe palavra que a gente consiga descrever. Eu só peço que a justiça entenda que essa mulher não tem capacidade nenhuma de viver em sociedade, que faça com que ela cumpra esses 39 anos e 8 meses na sua totalidade. Nem um segundo a mais. Que ela fique cada segundo presa atrás das grades, sem qualquer tipo de benefício de saidinha temporária, de regime semiaberto, de tornozeleira eletrônica. Porque uma mulher que tem a frieza de agir como a Emileide agiu, contra a sua prole, a sua descendente, a sua filha, ela pode fazer isso com qualquer outra pessoa. Um ser humano que age com tamanha covardia, brutalidade, crueldade, frieza contra a sua própria filha é capaz de fazer coisa pior com qualquer outra pessoa. Então, eu espero, de verdade, como profissional, como pai, como ser humano, cidadão, que esses 39 anos e 8 meses sejam cumpridos na sua totalidade. Hoje, no Brasil, se mudou o entendimento, que antigamente não podia ficar mais que 30 anos preso. Hoje, o entendimento é que uma pessoa pode ficar presa até 40 anos. Chegou perto. Então, que se cumpra a pena. Todo mundo fala, ah, mas existe segunda chance. Foi dada alguma chance para a menina? Ela teve alguma chance de defesa? Ela teve alguma chance de vida? Ela foi protegida? Ela, enfiada de cabeça para baixo, dentro de um cupinzeiro, gritando para o socorro, pedindo por ajuda, clamando para a própria mãe que não fizesse aquilo com ela, e com a cabeça praticamente enterrada dentro de um buraco. e a mãe ainda tentando colocá-la ainda mais para dentro do buraco, esperando com que a filha morresse. A menina teve alguma chance? Foi dada alguma chance para ela? A Emily De deu alguma oportunidade para que essa criança, por exemplo, fosse embora? Que expulsasse essa menina de casa, então, já que você era tão louca pelo seu companheiro? Que desse para alguém cuidar? Que ela pudesse ter uma oportunidade de vida? Que ela pudesse crescer? Que ela pudesse ser uma mulher melhor que você? Não, a Emily De não fez isso. Ela optou pelo caminho mais tortuoso, mais cruel. Que não foi somente a morte, não. Ela não apenas matou a filha. Ela torturou a filha. Antes de matar. Ela foi no local uma vez. Depois foi duas, a segunda vez. E depois foi a terceira vez para concluir o que ela queria. Então, falar que não estava no estado normal, não. Ela queria mesmo matar a própria filha. Ela em nenhum momento se arrependeu do que estava fazendo. Em nenhum momento ela voltou atrás. Então, de verdade, clamo à justiça. Que ela seja, então, cumprida a pena até o final. Sem benefícios. Sem brechas. Sem jeitinho. Que a Emily de fique presa e pague pelo crime bárbaro que ela cometeu. E olha, um homem invadiu o hospital na noite desta quarta-feira e avançou contra a própria ex-esposa e tascou-lhe um beijo à força. Será que ele pensou que, talvez, assim como no cinema, num filme de romance, ele ia beijá-la e do nada ele ia esquecer tudo o que ele fez e voltar para o amado? Acho que não, né? Virou caso de polícia. Vamos ver. Na noite desta quarta-feira, duas mulheres foram até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra um homem de 40 anos por importunação sexual e também por violência doméstica. Uma mulher de 43 anos que foi casada com um homem de 40 anos e acabou o casamento, começou um novo relacionamento. E na noite de ontem, ela e a nova namorada foram até o hospital auxiliadora. Aonde foram passar por atendimentos. Ela e a namorada, de 32 anos, acabaram surpreendidas pelo homem de 40 anos que invadiu a unidade e tentou beijar à força a ex-mulher de 43 anos. A mulher tentou se esquivar e, na ânsia de beijar a mulher à força, o homem acabou rasgando a máscara dela e causando alguns hematomas ali na parte do lábio. A namorada dela, pensando na segurança dela para poder continuar no hospital, foi até o carro, buscaram a máscara. O homem seguiu a atual namorada da ex-mulher e lá, do lado de fora, começou a ameaçar a mulher. Primeiro, com o braço, ele pressionou a mulher contra um carro e disse, sua lésbica, você roubou a minha família, você vai pagar caro por isso, eu vou te matar. Temendo pela vida, a mulher voltou rapidamente para a unidade hospitalar e chamou a polícia militar, que foi até o local, fez rondas, mas não encontrou o autor. As duas foram até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e registraram o boletim de ocorrência. A mulher, de 32 anos, registrou o boletim por lesão corporal contra o homem de 40 anos. Já a mulher, de 43 anos, que foi casada com o autor, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e também por importunação sexual. Agora, ela espera que a justiça conceda a ela uma medida protetiva para manter o autor afastado dela e, assim, ela e a namorada conseguirem ter um momento de paz e poderem conseguir seguir a vida juntas. O camarada disse o seguinte para a atual namorada da ex dele, você roubou a minha esposa, você roubou a minha família. Roubou como? Ela entrou na sua casa com uma arma na mão, apontou para a sua esposa e falou, vamos comigo? E isso seria um roubo. Ela ameaçou, coagiu de alguma forma, pegou sem você ver, colocou dentro do saco, colocou nas costas e saiu correndo. É isso que é roubar a sua esposa? Não. A sua ex-companheira foi porque quis e talvez por algum momento o senhor falhou como marido, como companheiro. Você não tem que pensar em como, porquê, o que a outra fez, a atual da sua ex fez, não. Você tem que pensar onde você errou. Simplesmente esquecer a ex porque acabou e seguir seu rumo, fião. Ninguém rouba marido de ninguém, ninguém rouba mulher de ninguém, não. Ninguém chega com uma faca dentro de casa e aponta para, ó, você vai embora comigo, porque eu estou te roubando a partir da coisa. Não, ninguém faz isso. Pensamento mais retrógrado, mais antigo, você roubou, ninguém rouba nada, ninguém rouba mulher, marido dos outros, não. Acabou, acabou, vida que segue, rumo a outra e seja feliz, é isso. Rumo outra pessoa para você, que goste do seu jeito, que você goste e pronto. Existe ex-mulher, ex-marido, ex-filho não existe não, viu? Ex-filho não existe. Os seus filhos, se vocês têm, continuarão sendo seus filhos também. O seu compromisso de pai vai continuar sendo o mesmo. Carinho, amor, afeto, educação. Pensão. Porque criança dá gasto, dá custo. E esses compromissos não morrem nunca. Agora, falar que roubou, ah, filho, ó, esse cresce, né? Ela adurece, vira homem, arruma outro, segue seu rumo. Olha, período de chuva está complicado, né, meu povo? Está chovendo pra caramba ultimamente. Infelizmente, moradores estão passando por um perrengue danado aí, né? Vários moradores de vários pontos aqui de Três Alagoas estão passando por um perrengue por causa das chuvas, né? Uma série de transtornos devido aí à falta de infraestrutura da cidade. Bastou uma chuvinha um pouco mais intensa para chover de reclamações dos moradores a respeito de ruas com poças d'água, asfalto com buracos e vias intransitáveis. O secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, falou de como está o trabalho da secretaria para amenizar e resolver os problemas. É um trabalho, Ana, que a gente já vem se preparando, né? Três Lagoas, por saber os períodos, a gente já vem trabalhando. A equipe, mesmo no recesso, estava de plantão. As chuvas que vieram até agora, praticamente todos os danos já estão mais que 80% recuperados, Ana. Isso é fruto do quê? De um planejamento. O prefeito Angelo Guerreiro sempre trabalhou com formações de equipes, né, patrulhas. E essas patrulhas vêm desenvolvendo. A gente sabe que até o período de março está previsto ainda a gente ainda ter esses pequenos locais eventuais em função das enxurradas. Porém, as patrulhas já estão de alerta, as equipes dos piscinões já estão de alerta para que a gente consiga trazer pelo menos a resposta para esses moradores que moram nessas regiões que a gente sabe que são mais suscetíveis de terem problemas. O secretário adiantou que passando o período de chuva, serão iniciadas obras de drenagem para resolver os problemas dos alagamentos. Elas estão já, ainda bem, Ana, previstas já, né, contratadas. Passando esse período, nós já vamos iniciar principalmente as obras de drenagem, porque queira ou não, o reparo ele é paliativo, né. A gente precisa ter solução e as soluções vêm com as obras. Enxurradas, nós estamos vivendo um período no Brasil que quem vê não é só Mato Grosso do Sul, você vê São Paulo, Minas Gerais agora, com o problema com as enxurradas. Então, a gente vê que cada vez mais a gente tem que parar, planejar e fazer obras, porque é a única forma da gente poder fugir de situações como a gente está vendo hoje no Brasil. Outro problema que gera muitas reclamações nesse período de chuva são os terrenos baldios, pois nesta época do ano, o mato cresce e causa o maior transtorno aos moradores. Cresce muito rápido, a equipe da Prefeitura, através do meio ambiente, já está trabalhando com as manutenções das nossas áreas e é importante, Ana, bem lembrado, fazer esse apelo. Você que é morador, você que é proprietário, mas não mora também, tem terreno na cidade, vamos fazer a limpeza, não é só o Covid, né, existem outras doenças, leishmaniose, está vindo aí, a dengue, então a gente não pode ter doença, nós não podemos sobrecarregar as unidades de saúde. Então, ajudem a gente com a limpeza dos lotes, a equipe de fiscalização nossa já está na rua, mas eu não gosto de multar, eu sou contra essa questão do multar, eu acho que a gente tem que trabalhar com prevenção e, felizmente, a única forma de conseguir evitar é através da limpeza dos lotes. É verdade, é verdade. Fazendo a limpeza, né, a gente evita um monte de situação incômoda, evita-se a multa e eu acho que a educação de cada um, né, fala mais alto do que até mesmo aquela dorzinha no bolso, né. Gostei. Acho legal a gente ter essa conscientização do que já sair aplicando multa em todo mundo. Então, cuidar do terreno também faz parte do papel de bom cidadão, né. Agora, um alerta, meu povo, presta muita atenção, coloca, agora é a Dai, né, presta atenção nessa informação que a Dai vem trazendo para a gente, uma mulher, ela solicitou um empréstimo de R$ 8 mil pela internet, muita cautela em qualquer compra, pedimento de empréstimo pela internet, no final ela ficou sem o empréstimo e ainda perdeu quase R$ 2.500. Dai, minha querida patrulheira, como que isso aconteceu, minha linda? Oi, Rúdia, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora. Esta é uma daquelas situações que talvez o desespero toma conta da pessoa, né, talvez a pessoa precise de um valor alto e pode ter sido o que aconteceu nesta situação. A pessoa, segundo o relato do boletim de ocorrência, entrou pela internet para procurar um aplicativo de instituição bancária. Procurou lá, fez uma pesquisa qual seria o melhor, né, o Google sempre dá a cada pesquisa a sua indicação, ela fez o download no celular, baixou esse aplicativo e a partir disso começou a conversar com um suposto atendente da instituição bancária, que tem o telefone, como é o caso da maioria das vezes, com o DDD de São Paulo Capital. Começou a conversa e foi oferecido a esta moradora aqui de Três Lagoas o valor de R$ 8.000,00 de empréstimo e ela até topou fazer, mas para isso o suposto atendente bancário pediu que ela fizesse algumas transferências em dinheiro para poder depois receber este valor de R$ 8.000,00. Todas as transferências que ela fez, somando a quantidade, equivale a R$ 2.470,00 que ela perdeu. Depois, quando não recebeu os R$ 8.000,00 que ela havia solicitado para o empréstimo sobre também a promessa de que esse dinheiro transferido seria reembolsado, seria devolvido a ela, ela se deu conta que teria caído em um golpe e procurou a delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência. O que vale pontuar numa situação dessa é que, de forma alguma, nenhuma instituição bancária, nenhum órgão financeiro que trabalha com o empréstimo, consórcio, financiamento pede que você faça uma quantia, consórcio, financiamento quando você vai pedir um dinheiro emprestado. Então, em nenhuma situação acontece de pedir que a pessoa faça uma transferência primeiro para que depois ela receba um valor. Então, isso de cara é um golpe. Quando acontecer, então é importante que as pessoas fiquem muito atentas e principalmente ao fazer essas solicitações pela internet que está recheada desse tipo de golpe. Eu volto com você, Rody. Muito obrigado e bem frisado aí pela DAE, né minha gente? Nenhum banco, nenhuma instituição financeira vai pedir dinheiro antecipado para poder te emprestar dinheiro. Não faz sentido nenhum, né? Não, calma aí, você tem que me dar dinheiro para daí eu te empresto o seu dinheiro. Gente, é uma conta muito fácil de ser feita, né? É logicamente que isso se trata de um golpe. E muito provavelmente o aplicativo ali deve ter sido clonado ou era um aplicativo muito parecido com o do banco. Tem que ficar muito atento a isso também. E aí, infelizmente, mais uma pessoa caindo num golpe, perdendo aí quase 2.500 reais. É dinheiro, hein, meu gente? É muita grana. Olha, vou falar para você agora que precisa de um tratamento oftalmológico especializado, viu? Presta atenção. Hospital Auxiliadora conta com uma grande novidade. O novo centro de oftalmologia é uma clínica completa, ampla, com estrutura completa para você. Equipamentos tecnológicos e sem falar na equipe que é altamente qualificada. Gente, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, 102 anos de cuidado com você. Hospital Auxiliadora, então, contando agora com o novo centro de oftalmologia, uma clínica completa para você. Olha, o drive-thru de testagens contra a Covid começa a funcionar neste sábado. Além de Três Lagoas, Campo Grande e Dourados terão serviços reativados. Três Lagoas, o drive-thru volta a funcionar no quartel do Corpo de Bombeiros, na Avenida Filinto Miller, 3.300, no Jardim Morumbi. Estaremos disponibilizando o nosso quartel como ponto logístico para coleta essas testagens. A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, com a sua equipe de saúde, fará toda essa coleta e processamento. E nossos militares farão a segurança do local e orientação para chegar e fazer o teste com segurança. Por dia serão realizados 50 testes para verificar se a pessoa está com a Covid-19 ou não. Esse trabalho será feito aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, assim como já ocorreu em anos anteriores. Os testes são disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde. O município pega esse material e traz aqui para o local de testagem. A previsão são 50 testes dia, a partir de sábado. Vai funcionar todos os dias, inclusive aos domingos? Será de segunda a segunda, previsão do período da tarde, das 13h30 às 16h. O agendamento dos testes será feito exclusivamente de forma online através do site da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui é a modalidade drive-thru, então há necessidade da pessoa estar num veículo, um carro. Esse agendamento estará liberado na sexta-feira no portal da Secretaria Estadual de Saúde. Lá haverá um banner para testagem de Covid. Clica nesse banner, vai ter orientações para agendamento, no caso, município de Três Lagos, o quartel do Corpo de Bombeiros Militar, na modalidade drive-thru. O comandante ressalta que o Corpo de Bombeiros é parceiro da sociedade em várias situações. Sim, aqui já no início da Covid foi um ponto de testagem. Já disponibilizamos o quartel também para vacinações. Então, o nosso quartel é sempre aberto à sociedade para esse momento de vacinação e de testagem com relação à Covid. Olha, é o cenário que a gente está vivendo novamente, né? Algo que a gente já viu no ápice da pandemia. A gente está vendo aí alas de Covid sendo reativadas, que já tinham sido fechadas, porque o número de positivados e de pessoas que estão precisando de atendimento aumentou. Nós estamos vendo novamente esse cenário aqui de testagem, aproximadamente 50 testes por dia, porque isso também nós já vimos. Então, assim, onde nós estamos errando? É o momento da gente fazer essa reflexão. Aonde erramos? Foram nas festas de final de ano? Carnaval está chegando aí. Será que é o momento de pular carnaval também? Será que é o momento de fazer aglomeração? Então, assim, se a gente não quer que a pandemia volte ao que era antes, acredito que nós também precisamos repensar algumas coisas, né? Talvez esperar só mais um pouquinho. Eu falei isso já, falava isso no final do passado. A gente está quase vencendo essa pandemia. A grande maioria da população já estava vacinada, estamos vacinando até as crianças. O número de casos caíram, o número de casos caiu drasticamente. Mas, se a gente vacilar, o vírus ainda continua circulando, né? Ele pode continuar contaminando. E mesmo com o avanço da Covid e também da influência, Influenza A, do tipo H3N2, o início das aulas na rede estadual estão programadas para março. E a coordenadora de educação do Estado ressalta que a sala de aula é o local mais seguro que se tem hoje, né? O Israel Espíndola traz a matéria. Tudo pronto para receber os alunos da rede estadual de ensino em Três Lagoas. As salas de aulas estão limpas e higienizadas. Álcool em gel e cartazes pedindo distanciamento e, claro, o uso de máscara. Para o ano letivo de 2022, a rede de ensino estadual aguarda 13.310 alunos nas 12 escolas estaduais. A previsão do início às aulas é no dia 17 de março. Mesmo com o avanço da Covid-19 e do vírus Influenza, tipo H3N2, o retorno às salas de aulas estão mantidas, como ressalta a coordenadora de ensino do governo, Marisete Bazé. O nosso calendário, o início das aulas é o dia 17 de março. Até este momento será presencial, né? Se essa contaminação for aumentando e o prosseguir, decidir, né? Nós estamos aqui para recuar. O nosso governo e a nossa secretária de educação privam pela vida. E nós também. Então, a gente está atento a isso, a todos os dias, olhando. Tenho certeza que nós temos uma comissão aqui em Três Lagoas, né? E a gente vai se reunir para discutir essa situação toda. Mas nesse momento eu digo que é presencial. Em Três Lagoas, a rede de ensino do Estado atende mais de 13 mil alunos. O portal RCN67, nessa semana, perguntou se os pais se sentem seguros em enviar os alunos para a escola diante desse novo surto. Apenas 34% se sentem seguros. Já 66,01% não se sentem tranquilos em enviar seus filhos para a escola. Para a coordenadora de ensino do Estado em Três Lagoas, a escola é o local mais seguro onde menos se teve infecção. Eu diria que a escola é o lugar mais seguro, né? Que o filho dele está sendo cuidado pelo professor. O professor não entra na aula se um aluno estiver sem máscara, né? No pátio, nós temos a inspetora que também cuida disso. Quer dizer, tem álcool gel disponível. E a gente já teve, né? Ano passado, a aula presencial. E o nosso índice de pessoas com Covid dentro da escola foi muito pouco. E todos os professores que pegaram Covid, né? A gente fez o rastreamento, aonde foi, por que ele pegou aquele Covid, né? E todos, todos foram comprovados que não foi na escola. Entendeu? Então, as ações são tomadas assim imediatamente. Eu quero parabenizar aqui a Vigilância de Três Lagoas e a comissão, que eles são precisos em colaborar, em estar junto com a gente e desinfetar a escola. Aqui nós tivemos vários casos de Covid, né? Imediatamente teve a ação. Então, a gente está num lugar seguro. Olha, e com a volta às aulas, todo início de ano, a gente também já começa a pensar na compra dos materiais escolares. Coloca a Day Oliveira aqui, porque é o seguinte, o Procon fez uma pesquisa aqui em Três Lagoas e os preços mostram que é bom fazer um comparativo se a pessoa quiser garantir bons preços e, logicamente, uma economia no bolso. Né, Day? Isso mesmo, Rúdi. É importante, né? Para quem quiser garantir essa economia, como você disse, fazer um comparativo entre as papelarias aqui do município. Essa pesquisa do Procon analisou 201 itens, entre cadernos, canetas, caixas de lápis de cor, que usa muito na educação infantil, no primário, até mesmo resmas de papel sulfite e diversos outros itens, né? Que são utilizados. Desde aqueles cadernos espiral, com 10 matérias, com 20 matérias, porque as pessoas no ensino fundamental também já começam a utilizar. Encontrou uma variação de até 300% aqui em Três Lagoas entre os 7 estabelecimentos, 7 papelarias e livrarias que foram pesquisadas pelo órgão do Procon de Defesa ao Consumidor aqui de Três Lagoas, Rúdi. Para ter um exemplo disso, o caderno espiral de 10 matérias, ele pode ser encontrado ao preço mínimo de R$ 9,99 em um estabelecimento e o preço máximo de R$ 45,00. Então, a maior diferença é encontrada. E uma caixa de lápis de cor, por exemplo, com 24 unidades, ela pode variar aí de R$ 9,00 o preço mínimo e pode chegar ao valor máximo de R$ 20,00. A resma de papel sulfite tem uma variação muito baixa que é encontrada aí ao preço mínimo de R$ 25,00 e máximo entre esses estabelecimentos que foram analisados pelo Procon pode ser encontrado ao preço máximo de R$ 30,00. Então, de todos os itens que a pesquisa analisou, é muito importante que os pais façam esse comparativo porque no final aquele montante pode gerar uma economia muito importante, muito significativa para o bolso do pai, da mãe, do responsável de um aluno matriculado em uma das escolas aqui do nosso município. Essa pesquisa, para quem quiser conferir, está disponível no site da Prefeitura de Três Lagoas. É só pesquisar pela pesquisa do Procon. Lá tem a tabela, todos os itens que foram analisados, os estabelecimentos e também o preço mínimo de cada um, o preço máximo. Então, por conta dessa tabela, já dá para fazer esse comparativo, essa pesquisa, na hora de ir às compras do material escolar. Eu volto com você, Rody. Leodá, obrigado, viu? Não tem jeito, né, minha gente? Tem que pesquisar, tem que bater de porta em porta e, como a gente sempre costuma dizer, né? Cada pequena economia diante do cenário que a gente está vivendo já é muito bem-vinda. E olha, e por falar em economia de material escolar, eu tenho um recado muito importante, muito legal para você. Atenção você, então, que quer comprar material escolar. Na Giga, você encontra a maior variedade, com os melhores preços em material escolar. Antecipe a sua compra de material escolar na Giga, minha gente. Sua lista completa para voltar às aulas, você encontra na Giga. Confira algumas ofertas que você encontrará somente aqui, ó, na Giga gigante do celular. Tem mochila infantil marca Rio de Ouro, de R$ 34,99 por R$ 24,99. Caderno de desenho, cartografia, com capa dura, 60 folhas, somente R$ 8,99. Massa de modelar, que principalmente a pré-escola precisa e pede, com 12, massa de modelar com 12, né? Que são várias cores ali, né? Acrilex, apenas R$ 5,99. Tem giz de cera também para a criançada, com 12 cores, só R$ 5,99 também. Essas e muitas outras ofertas você só encontra na Giga. A Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. Isso mesmo, meu povo, tudo em 12 vezes, sem nada de acréscimo, sem nada de juros nos cartões. Vem para a Giga você também, na rua Doutor Munir Tomé, 451, esquina, com a Antônio Trajano dos Santos, no centro. No coração de Três Lagoas, uma loja imensa, grande, gigante, pronta para te atender e te oferecer as melhores opções e os melhores preços, sem falar na melhor fórmula de pagamento. É Giga, meu povo, a gigante do celular e também a gigante do material escolar. Vai lá conhecer, vai conferir. Olha, vamos com a imagem de rua? Coloca a imagem para mim aí da rua, para a gente ir para o intervalo e a gente volta já, já. Essa aí é a Euridice Chagras Cruz, 29 graus, temperatura agradável em Três Lagoas e a gente volta já, já, com muito mais para você. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Volta às aulas com a Giga. Vai comprar material escolar? Na loja Giga é o lugar. Só na Giga você encontra a maior variedade em material escolar de toda a região. A lista completa em material escolar está na Giga. Tem mochilas, lápis de cor, cadernos, colas, canetas, tesouras e muito mais. Aqui na Giga você encontra as melhores marcas com os melhores preços. E ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo. 12 vezes sem juros. Gigante do celular. DTC adora. O trânsito brasileiro vai sofrer algumas mudanças neste ano de 2022. As alterações vieram de uma lei aprovada em outubro do ano passado. As principais são sobre o limite de peso dos veículos e multas de carros de empresas. A Tati Simon vai ter um papo com uma advogada que é especialista em trânsito. E trouxe um advogado, perdão, um advogado que é especialista em trânsito. E ele detalhou como tudo vai ficar daqui para frente. O Código de Trânsito Brasileiro passou por alterações em 2021. Algumas dessas mudanças começam a valer agora, em 2022. O motorista precisa ficar atento para não ser multado pelas novas regras. É o que alerta o advogado especialista em trânsito, doutor John Lennon Soares. A nova lei, a 14.299, trouxe bastante coisa que vai alterar o CTB e bastante coisa que vai ser aplicado ao longo do tempo. O motorista ainda vai ouvir falar muito da lei 14.229 de 2021 pelos próximos meses. Agora, a atenção deste condutor deve estar voltada para as principais três mudanças que estão mais próximas de ganharem validade. A primeira mudança relevante é a flexibilização nos casos de excesso de peso em veículos. Antes, o motorista era multado pelo excesso de peso estabelecido. A nova alteração não traz tantas mudanças assim. Só traz a mudança na taxa de sobrepeso que agora é permitido. Essa mudança vai entrar em vigor a partir de setembro, visto a lei de 78 ainda estar em vigor. Então, essas novas mudanças vão vir a partir de setembro. E é para veículos até 50 toneladas aí, a gente tem uma alteração de não só o peso bruto total, mas o peso combinado, uma tolerância de 5%. E veículos acima disso saem dos 10% de tolerância para 12,5% de tolerância por eixo de cada veículo. Então, são mudanças que vão impactar mais em grandes empresas, em grandes transportes, não na vida do cidadão comum que tem seu veículo simples de passeio. Outra mudança é na multa aplicada em empresas que não indicarem o condutor que cometeu a infração no carro de trabalho. Anteriormente, quando uma empresa que tem o veículo registrado lá na sua pessoa jurídica tomava uma multa, essa multa era multiplicada pelo número de vezes que a empresa cometia a multa durante 12 meses. Agora não, vai ser limitada duas vezes. Então, tomou a multa, vai vir a multa, não identificou o condutor, ficou no nome da PJ, multiplica por dois e o limite é esse, diferente de anteriormente. Essa mudança também, só daqui 180 dias, no caso vai ser em abril, porque a lei foi sancionada em outubro. Então, a partir de abril, essa é a nova regra para pessoas jurídicas que têm veículos cadastrados no seu nome. A última mudança e mais importante é a obrigatoriedade de os órgãos de trânsito em suspender as penalidades nos casos em que o motorista recorre da multa na justiça. Antes, essa suspensão não era realizada, apenas se o condutor ganhasse no tribunal. Essa alteração vai demorar um pouco, só entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, até 2024 ainda tem que fazer o pedido. O que é? Hoje em dia, a pessoa recebe a multa, notificação, depois penalidade, e essa penalidade já ia para o documento. O pagamento da multa, senão ficava ali, suspensa, licenciamento, toda aquela renovação de documentação anual. A partir de 2024, essa suspensão vai ser automática. Recebeu a multa, não fez recurso ou fez recurso, só vai fazer o pagamento no final do processo de recurso dessa multa. Então, isso aí é só para 2024. Há possibilidade de suspensão hoje em dia, só que ela tem que ser feita por pedido próprio à mão, seja no Detran, seja no órgão, porque a pessoa tomou a multa. Mas essa ainda vai demorar um pouco? Vai demorar, só em 2024 que vai ser aplicado automaticamente. Antes das alterações ocorridas este ano, o Código de Trânsito não sofria grandes mudanças em seu conteúdo há mais de cinco anos. A Secretaria Nacional de Trânsito oferece o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que tem facilitado a vida dos condutores. A ferramenta digital permite o acesso rápido ao número de pontos somados à CNH, além da versão digital da habilitação, as multas aplicadas pelos órgãos conveniados e aos documentos do veículo. E olha, o Conselho Nacional de Trânsito também restabeleceu o prazo de 12 meses para tirar ou renovar a CNH. Isso aí é o espínulo lá. No início de janeiro, o Conselho Nacional de Trânsito determinou que o processo para tirar a CNH deve ser concluído em até 12 meses. Para quem já estava com o processo ativo até 31 de dezembro de 2021, tem até a mesma data em 2022 para concluir o procedimento. A decisão alterou a regra vigente. Os prazos foram suspensos em razão da pandemia da Covid-19, como explica a diretora de habilitação do DETRAN de Mato Grosso do Sul. Foram retomados, no final do ano passado, os prazos dos processos de primeira habilitação. Por conta da pandemia, os prazos estavam interrompidos. Então, o processo de habilitação que tem a regulamentação de durar 12 meses, a partir da sua abertura, estava com esse prazo interrompido. E agora, os processos abertos, a partir de 2022, retomam esse prazo de 12 meses para conclusão, a partir da abertura da solicitação. Os processos que estavam ativos no final do ano passado, ou seja, quem estava fazendo o seu processo de habilitação, e esse processo estava ativo em 31 de dezembro de 2021, tem 12 meses para concluir esse processo de habilitação. Então, essa é a regra para esses processos de quem está fazendo aí a sua primeira habilitação. Com relação às renovações, os prazos estavam interrompidos também para os CNHs que venceram até 2021. Então, quem teve a CNH vencendo em 2021, tem até o mesmo mês de vencimento para fazer a renovação em 2022. Para os CNHs que vencem em 2022, não tem mais prorrogação. Então, venceu em 2022, tem que ser renovado em até 30 dias, após o vencimento da CNH, para não sofrer nenhum tipo de autuação, caso seja abordado em alguma fiscalização. O que mudou foi apenas o prazo, porque as regras continuam as mesmas. Ou seja, o candidato deve procurar o DETRAN de sua cidade, fazer os exames de aptidão física e também psicológica, além das aulas teóricas e práticas. A habilitação é obtida de acordo com cinco categorias divididas a partir do perfil do veículo, da quantidade de rodas e da capacidade de transporte de cada automóvel. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, categoria A, veículos motorizados de duas ou três rodas. Categoria B, veículos motorizados não abrangidos pela categoria A, com peso não excedendo a 3,5 toneladas e com até oito lugares fora do motorista. Categoria C, veículo usado em transporte de carga com peso maior do que 3,5 toneladas. Categoria D, veículo utilizado no transporte de passageiro com lotação maior do que oito lugares, excluído o do motorista. E categoria E, combinação de veículos em que a unidade e tratora se enquadrem nas categorias B, C ou D e com outras unidades com reboque, semi-reboque, trailer ou com pelo menos seis toneladas e com lotação maior do que oito lugares. Bom, vocês viram aí, né? Tivemos mudanças no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, mudanças também agora na CNH, Carteira Nacional de Habilitação e, logicamente, tudo se fica muito bem informado aqui no seu TVC agora, para não correr o risco de perder os prazos e ficar atento, então, a essas mudanças. E o governo do estado do Mato Grosso do Sul pagou, gente, a conta de luz de mais de 152 mil famílias aqui do estado, logicamente, famílias de baixa renda, famílias carentes, que vêm, logicamente, tendo a necessidade desse benefício. Edu Suede. O governo do estado de Mato Grosso do Sul iniciou neste mês o pagamento das contas de energia elétrica de famílias em situação de vulnerabilidade social, através do programa Energia Social Conta de Luz Zero. Com isso, cerca de 152 mil famílias tiveram contas quitadas. Conforme a lei que estabelece o programa, entram no plano residências que utilizam até 200 kW por mês, tendo faixa de consumo em torno de R$ 118. As famílias contempladas não precisarão pagar tarifa de energia elétrica pelos próximos 14 meses. Para fazer parte do programa, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único, que é o Cade Único do governo federal, e já serem beneficiadas com a tarifa social. E olha, ainda falando desse benefício da tarifa social e as pessoas que estão inscritas no Cade Único, que é o Cadastro Único, né, para ter acesso, então, a esse benefício, vamos conversar com a Day Oliveira aqui, que vem justamente trazendo informações sobre essa aqui. O Day, em Três Lagos, logicamente, eu acabei passando direto. Day, está me ouvindo? Será? Será que está me ouvindo? Caiu a ligação? Tá bom, depois eu converso com a Day, então, vamos pular aqui, ó. Porque agora a notícia é para os trabalhadores, tá? Tanto setor privado quanto público, é que a partir do mês que vem, começa a ser pago o abono salarial do PIS e também do PASEP. O calendário de pagamento do abono salarial de 2022 foi divulgado ontem. E a Tati Simon traz todos os detalhes para a gente. Cerca de 22 milhões de brasileiros recebem neste ano o abono salarial, com valor total de mais de 20 bilhões de reais, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Trabalhadores do setor privado, inscritos no PIS, recebem o abono salarial deste ano no período de 8 de fevereiro a 31 de março pela Caixa. Para servidores públicos, militares e empregados estatais, inscritos no PASEP, o pagamento vai de 15 de fevereiro a 24 de março pelo Banco do Brasil. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada no ano de 2020. Tradicionalmente, o abono salarial é pago no ano seguinte ao ano em que houve jornada durante 12 meses consecutivas, com cada lote correspondendo ao mês de nascimento do empregado. Agora, o pagamento será feito em apenas dois meses. Trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa Econômica, recebem o crédito automaticamente no banco, de acordo com o mês do seu nascimento. Já o pagamento do abono no PASEP ocorre via crédito em conta para quem é correntista ou quem tem poupança no Banco do Brasil. Esse pagamento é via crédito em conta corrente ou na poupança da Caixa Econômica, crédito pelo Caixa Tem, isso é uma grande diferença, 109 milhões de brasileiros têm uma conta corrente digital gratuita. Os pagamentos dos trabalhadores da iniciativa privada iniciam no dia 8 de fevereiro para os nascidos em janeiro. Os pagamentos seguem até o dia 31 de março. Já os trabalhadores do setor público recebem pelo Banco do Brasil a partir do dia 15 de fevereiro para quem possui o final da inscrição de número 0 e seguem até o dia 24 de março, quando finaliza o pagamento dos servidores que possuem o número 9 no final da inscrição. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano base considerado para apuração, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Bom, tá aí né gente, quem tem esse direito, quem trabalhou com carteira assinada pelo menos 30 dias em 2020 tem já direito a fazer o saque do PISPASEP, é um direito do trabalhador e logicamente vai te ajudar muito nessa época aí né. Olha minha gente, presta atenção, olha só que demais, coloca o lendário hambúrguer aqui pra mim porque a TVCHD tem muitos ingressos pra você curtir esse super festival de hambúrgueres aqui em Três Lagoas. É o presentão da TVC pra você, pra você participar é muito fácil tá. Mande uma selfie assistindo o programa para o número 992344539 contando pra gente porque você merece ganhar o ingresso do maior festival de hambúrgueres do estado do Mato Grosso do Sul. É o Lentário Burger minha gente. Quando você enviar a sua selfie, você vai receber de volta aí no seu WhatsApp um link. Basta você preencher com seus dados e pronto, já estará concorrendo. Tem sorteio no RCN Notícias com a Ana Cristina, tem sorteios aqui no TVC Agora Comigo de Neiveira, tem sorteio também no programa Casa é Sua com Tati Simon, tem sorteio ainda no RCN Esportes com Israel Espíndola. Tudo isso pra você. É o Festival Lentário Burger minha gente, promoção Grupo RCN de Comunicação e TVCHD Canal 13.1. Participe, mande agora mesmo a sua selfie. Tira uma foto na frente da TV pro nosso WhatsApp 992344539. E amanhã, sexta-feira, já tem o primeiro sorteio pra você. Não fique de fora. Agora sim vamos conversar com a minha querida Daya Oliveira, que já vem ao vivo. Ah não, não vem, né? Não vem, vem, vem. Daya Oliveira. Daya Oliveira, que história é essa de um casal que chegou em casa e teve uma surpresa extremamente desagradável? Oi, Rúdia. Pois é, imagina você, sai pra trabalhar, deixa a sua casa segura e quando retorna pela manhã, cansado, né? No caso, os dois cansados, pra descansar percebem que diversos produtos, diversos objetos foram roubados. Foi o que aconteceu aqui no bairro Jardim Alvorada, durante essa madrugada, porque o casal não tem câmera de monitoramento. Isso dificulta um pouco na busca e identificação da polícia, porque também nenhuma testemunha, nenhum dos vizinhos viram ou ouviram qualquer barulho, Rúdia. Mas o que aconteceu é que o casal estava trabalhando e acreditam que durante a madrugada aconteceu esse furto, porque foi só nesse período da noite, né? E quando chegaram, perceberam que no quintal estavam faltando panelas, diversas ferramentas que o casal guardava no local e até mesmo um chuveiro novo que estava lá no quintal de casa. Não havia sinal de arrombamento do portão, porque eles pularam o muro, não havia sinal de arrombamento de nenhuma das portas para que eles pudessem ter acesso à parte interna. Estou dizendo eles, mas não se sabe se foi uma ou duas ou até mais pessoas que cometeram este furto, mas foi a situação. O casal, diante da falta dos objetos, quando perceberam que haviam sido furtados, procuraram a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Mas agora fica muito difícil para a polícia fazer essa identificação e até mesmo a recuperação desses objetos. Algo que está muito recorrente aqui, né? Saiu um pouco do centro, saiu um pouco do comércio e está agora acontecendo nos bairros, né? A gente percebe que são bairros espalhados, mas uma prática que continua e a gente sabe que a polícia faz esse trabalho de fiscalização, mas é difícil também controlar a cidade inteira. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia. Muito obrigado, um forte abraço para você, obrigado pelas suas informações. É uma tristeza saber que os bairros e as vilas estão sendo atacadas por esses bandidos também, né? Olha, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não, é muito rápido. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCL Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCL Negócios. Você pediu liquidação? Pedidos realizados Todimo. Comprem 10 vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Piso 58 por 58 extra, R$ 25,90. Kit Banheiro Docol, R$ 129,90. Tubo escoto 100 milímetros, R$ 89,90. Serra Mármore Bosch, R$ 469,90. Compre também pelo site. Pedidos realizados Todimo. Todimo. Construindo o ano todo ao seu lado. Estamos de volta, minha gente. Não esquece de compartilhar a nossa live. Facebook.com.br Cultura TBC e também JP News. E manda a sua mensagem pra cá. Vê o WhatsApp, que é o nosso canal direto de comunicação. 9-9-2-3-4-4-4-5-3-9. Vai lá, participa. Tô esperando por você. Afinal de contas, você sabe. Aqui é a notícia, a informação, interação, participação. É o programa mais democrático do Brasil. Gente, o Centro de Meteorologia, né? Está emitindo aí um alerta para as altas temperaturas que chegarão em Mato Grosso do Sul a partir desta sexta-feira. Os termômetros podem chegar a 42 graus aqui em Três Lagoas. E fico alerta também para os cuidados com a saúde. Os mapas meteorológicos apontam uma grande massa de ar quente que avança pelo sul do país. Com o avanço desta massa de ar quente, os termômetros estarão em elevação. Já neste final de semana, a máxima prevista é de 38 graus. Na próxima semana, os termômetros podem registrar 43 graus aqui em Três Lagoas, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Modelos de tempo para os próximos dias indicam que não só Mato Grosso do Sul, como todo o sul do país estará sob a influência de uma massa de ar quente com variações de temperaturas que podem significar um alerta muito sério devido aos valores que devem se aproximar e até ultrapassar os 42 graus entre os dias 15, 16 e 17 da próxima semana. Esta massa de ar quente não tem precedentes na climatologia de Mato Grosso do Sul e, portanto, esses valores podem indicar que essas máximas ultrapassem esses números. O sul do país, há uma previsão de que as temperaturas entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul tenham temperaturas entre 41 e 43 graus, com sensação térmica de 52 graus. Isso no decorrer da próxima semana. Esses históricos números podem indicar que serão as temperaturas mais elevadas da história do verão em Mato Grosso do Sul. E com os termômetros registrando até 42 graus, é preciso que você cuide de sua saúde. Boa alimentação, exercício físico e sem esquecer da hidratação. No verão, as temperaturas altas e a umidade caminho de mãos dadas, condições ideais para a proliferação de micro-organismos que provocam doenças e a sua disseminação, seja pelas condições de desenvolvimento dos vetores que transmitem as doenças, seja pela época em que, com viagens, férias, festas, os cuidados são relaxados. Desta forma, é muito importante estar atento aos sintomas das doenças, tratamento e, mais ainda, seguir alguns cuidados buscando evitá-las. São, primeiro, o bom senso, a hidratação, lavagem de narinas, prestar atenção nos sintomas, se as pessoas já viveram aquilo, ou por experiência própria, ou cuidando de outras pessoas, crianças e idosas. Então, febre alta, procure, falta de ar, procure. Uma coriza leve, algo que você perceba que não é tão exuberante. Não tem, assim, a grande necessidade de se expor. Aguarda um tempinho e vê. Lógico que a gente tem que tomar um certo cuidado quanto a isso, porque a gente tem a COVID, né? COVID-19, que os sintomas se aproximam muito, na verdade, é uma síndrome gripal, então, às vezes, nos confunde. Por isso que a gente tem feito testes e afastamento para que a gente evite de proliferar. Mas, se a gente pensar que, hoje, já tem uma grande quantidade de pessoas vacinadas e que, graças à vacinação, os sintomas são mais leves e que a gente tem tido índices de internações menores, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo. O que a gente não pode permitir que aconteça é ficar tranquilo e relaxar. Eu fico tranquilo quanto ao vírus, porém, eu mantenho as medidas de segurança. Nós abreviamos demais o relaxamento. Nós nos aglomeramos demais nos últimos tempos. Festas, bailes, comunhão com um grande grupo de pessoas. Eu acho que nós colocamos a carruagem à frente dos bois. Deveríamos esperar um pouco mais. Para toda a população que está em casa, evitem. Parece chover no molhado, a gente tem ouvido falar muito isso. Mas eu acho que é, nesse momento, fundamental ter um cuidado de ficar um pouco afastado até para que esses vírus comecem a se dispersar e a gente poder retomar a vida num ciclo normal. Agora, vem para cá com o Rúdio, porque eu tenho um recado importante para você. Presta atenção. Fecha ano da Todimo. Aliás, começa ano Todimo, né? É isso mesmo. São descontos exclusivos em produtos especiais para você reformar ou construir a sua casa. Presta muita atenção. Confira só o que a Todimo preparou e separou especialmente para você que acompanha aqui o TVC agora. Kit em sepa, bacia com caixa, pronta para instalar por R$ 899,90. Porcelanato em sefra, R$ 74,00 por R$ 74,00. Extra, somente R$ 54,90. Agora, repetindo, porcelanato em sefra, R$ 74,00 por R$ 74,00. Extra, R$ 59,90. Também tem hipermeabilizante, quartosolite, Tec Plus, top por R$ 54,90, minha gente. Martelete Bosch, por R$ 899,90. Aragrato Split Inverter 12.000 BTUs, por R$ 2.199,90. E tem muito mais. Esses e outros produtos da promoção, você compra em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Quer aproveitar o... Começa mês, começa ano, Todimo? Acesse agora todimo.com.br. Agora mesmo, para garantir a reforma ou construção da sua casa com os melhores preços. Todimo, minha gente, construindo o ano todo ao seu lado. Três Lagoas, ali na Avenida Capitão Linto Bancini, 311, no centro, no coração da cidade. Vai lá, é todimo, meu povo! E vamos embora, saber como que fica o tempo. A gente falou do calorão que vem por aí, mas nós estamos agora no momento de chuva. Eu acho que nós estamos sendo pasteurizados, porque esfria e esquenta. Esfria e esquenta. A previsão do tempo é com ela, Kelly Martins. Olá, Rúd. Bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente isso que está acontecendo. Hoje mesmo, o céu amanheceu nublado nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas. Tivemos até uma garoa logo no início da manhã e há temperatura bem agradável. Para o período da tarde, desculpa, o sol aparece, mas há previsão novamente de uma pancada de chuva. Aqui e em praticamente todos os municípios da região leste de Mato Grosso do Sul. Em algumas cidades, inclusive, as chuvas podem ser acompanhadas de ventos e também de tempestades, como alerta o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Aqui em Três Lagoas, não está na lista, viu? A nossa cidade não está na lista. Graças a Deus, tomara que venha só uma chuvinha bem leve aí no período da tarde. Mas a partir de sexta-feira, as temperaturas voltam a subir e o calorão promete permanecer aqui em nossa cidade. Então acompanha comigo aqui no painel. Olha só, a partir de amanhã, nós vamos ter uma mínima de 22 graus e a máxima de 33 graus. Lembrando que neste verão, muitas vezes, a sensação térmica é bem maior. Podemos chegar aí a 35 graus de sensação. Já o município de Paranaíba, a mínima é de 20 graus com uma máxima de 33 também. Já o município de Aparecida Taboado, 20 graus de mínima e 32 de máxima. O município de Inocência, vamos ter 19 de mínima e 32 de máxima também. Água clara, então, junto com Três Lagoas, 33 graus a temperatura máxima prevista por lá. E o cenário deve continuar, então, no sábado e também no domingo, sem previsão de chuva. E o calorão prevalecendo, como nós vimos na reportagem do Israel Espíndola. Nós podemos ter o verão mais quente dos últimos anos em Mato Grosso do Sul. Vamos saber, então, como é que está lá fora, aqui em Três Lagoas. Você que nos acompanha por imagens pela TVC Canal 13.1, também pela rede social e no nosso portal, o RCM 67. Vê aí imagens da rua Eumano Soares. Olha só, bem tranquilo neste momento, na hora do almoço, o céu praticamente nublado, coberto por nuvens. Indicando aí que pode, sim, ocorrer uma pancada de chuva no período da tarde. Temperatura 29 graus, podendo, então, chegar até 31 nesta quinta-feira. Continue com a gente, não serve aí não. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca, com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. RCM Esportes. Ainda hoje, meio-dia e meia. Você pediu liquidação? Pedidos realizados do Adimo. Compre 10 vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Porcelanato 83x83, retificado, R$ 79,90. Kit em sepa tema pronto para instalar, R$ 989,90. Telha Brasilite 6mm, R$ 84,90. Vitro alumínio branco, R$ 299,90. Compre também pelo site. Pedidos realizados do Adimo. Adimo, construindo o ano todo ao seu lado. Estamos de volta, minha gente. E agora tem destaque dos esportes de Três Lagoas. Do Brasil, do mundo, do universo. RCM Esportes colado com o TVC. Agora, daqui a pouco, com Israel Espíndola. Olá, Rolho. Muito bom dia. Bom dia para você em casa, no trabalho. Meio dia e 30, tem RCM Esportes. E hoje nós vamos destacar, claro, a rodada da Copinha São Paulo. Corinthians, Santos e o Grêmio já estão classificados para a próxima fase, que é mata-mata. Também vamos falar dos convocados do Tite. É, 2022 tem Copa do Mundo. Ó, aqui em Três Lagoas, no dia 23 de janeiro, tem a Corrida Lendares. Gosta de correr? Gosta na corrida de rua? Pois é, tem 5 e 10 km. Então, fique ligado. Acabou o TVC agora. Tem RCM Esportes. Rude. Valeu, Israel. Daqui a pouquinho, então, meio dia e 30, RCM Esportes. Tudo que acontece no meio esportivo de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil, mundo. Você fica acompanhando aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Bom, ô Mateuzinho, meu diretor, vamos falar da Clínica Amor Saúde agora? Porque eu quero falar de qualidade de vida para o povo que acompanha o TVC agora. Depois não rompa a matéria, pode ser? Vamos lá, presta atenção, minha gente. Recado importante para você que acompanha o TVC agora. Está na hora de você cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar de quem você ama. Mas, logicamente, pagando um preço justo. É por isso que a Clínica Amor Saúde vem fazendo essa diferença na vida de muitos brasileiros. E agora, fazendo a diferença na vida e na saúde de todos os Três Lagoenses. Se você ainda não sabe onde fica a Clínica Amor Saúde, está ali na Antônio Trajano dos Santos, 542, bem pertinho da Honda Moto 3. Uma clínica grande, ampla, moderna, equipada, climatizada, pronta para receber você. Imagina só, você ter acesso a consultas com especialistas, com clínico geral, com dentista. Tudo isso pagando valor muito abaixo do que é praticado no mercado. Porque a Clínica Saúde entende a sua necessidade e sabe que você precisa cuidar da sua saúde. É cardiologista, ginecologista, nutricionista. Todas as especialidades você encontra lá com preços. Muito, mas muito abaixo do que é praticado em qualquer outra clínica. Por isso que a Clínica Amor Saúde está pronta para te receber e já é o maior sucesso aqui em Três Lagoas. Vai lá conhecer, vai conferir. Olha só o recado desse casalzão lindo. Família é para a gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Clínica Amor Saúde. Para você e para toda a sua família. E só lembrando que quem tem o cartão de todos tem desconto ainda maior. Então não perca tempo. Vá lá conhecer. Clínica Amor Saúde. 2020790. Esse número também é o WhatsApp se você quiser mandar mensagem de texto. Não adianta ligar nesse número via WhatsApp. Ligações normais pelo telefone. Aí pode ser 2020 0790. Agora se você preferir mandar mensagem de texto via WhatsApp. Também pode ser nesse número aqui. 2020 0790. E olha minha gente. Em Paranaíba uma situação bastante inusitada. Um homem de 44 anos foi preso por embriaguez ao volante. Mas a desculpa que ele deu para os policiais não colou. Um homem de 44 anos foi preso na noite de ontem por embriaguez. Após ser flagrado por policiais dirigindo em alta velocidade. Uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento por volta das 21 horas e 45 minutos de ontem. Na avenida Gustavo Rodrigues da Silva. Momento em que avistou um veículo Volkswagen Gold cor branca. Que transitava pela avenida Durval Rodrigues Lopes. No sentido oeste-leste. Cruzar em alta velocidade a referida avenida. Local de vários acidentes de trânsito. Seguindo pela avenida Durval Rodrigues Lopes. Sentido leste. Não respeitando as lombadas na via. Que serve aí como redutor de velocidade. De imediato foi iniciado ali um acompanhamento tático. Mas devido a alta velocidade do veículo. E para não colocar em risco os demais veículos e usuários da via. A equipe policial não conseguiu acompanhá-lo. Veja bem. A velocidade que estava esse motorista. A viatura não conseguiu realizar um acompanhamento. Começando ali um patrulhamento nas mediações. Sendo realizada a abordagem 15 minutos depois. Já na avenida Antônio Garcia de Freitas. Ainda seguindo em alta velocidade. Segundo a polícia. Ao desembarcar do carro. Foi constatado pelos policiais. Que o condutor apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Perguntado se havia feito uso de álcool. Este disse que sim. Teria tomado duas doses de gin em sua residência. Questionado o motivo de estar conduzindo o seu carro em alta velocidade. Informou de que tinha pressa em chegar à residência de sua namorada. Que mora na saída para a cidade de Inocência. Ao verificar o interior do veículo. Os agentes perceberam que o mesmo havia se envolvido em um acidente de trânsito. Estando os objetos todos caídos no assoalho do carro. O autor encontrava-se desorientado. Mudando suas versões do real motivo de estar dirigindo em alta velocidade. Diante dos fatos. O homem de 44 anos foi conduzido à delegacia de polícia. Para as providências cabíveis. Sendo autuado por embriaguez. E também tomada todas as medidas administrativas. Devido à direção perigosa. Agora vai ter que se explicar com a polícia. É, não colou, né? Irresponsável de qualquer jeito. Não teve jeito, vai responder aí por embriaguez ao volante. Que seja feito então de forma rígida, rigorosa. Porque coloca a vida dele e de outras pessoas inocentes em risco. Vem pra cá comigo porque eu quero te fazer um convite. Mas não somente eu. Estou te recebendo aqui. Danilo Fiúza, como você está, meu irmão? Tudo bem, tudo jóia, Rújo. Gente, o Danilo é um dos organizadores do lendário Burger. Abre mais, senão eu vou ficar com a cara aqui no QR Code, Rosil. Isso, pode abrir mais. Pode abrir um pouquinho, Tomás. Porque senão fica aqui, dando cabeçada no QR Code. Meu irmão, é o seguinte. Já está tudo pronto? Como que está a expectativa para o evento? Hoje estamos a todo vapor, né? Quase uma semana já para o evento. Dia 22 de janeiro lá no Recino Exposições. Mas, querendo ou não, vai ser um dos maiores eventos de burger do Mato Grosso do Sul, que está no Brasil, porque nunca houve um evento com open food de hambúrguer à vontade. Cara, eu ia comentar justamente isso. É a primeira vez que eu vejo algo parecido nessa proporção. Já vi em proporções menores, locais menores. Desse jeito, desse tamanho, com bandjump, com banda e tudo mais, é a primeira vez. De verdade. Olha que eu sou rodado, viu, bichão? Rodado. Olha, então dia 22, lendário burger, recinto de eventos. A gente não pode deixar de falar que a pessoa adquire o ingresso e aí chegando lá, ela pode provar tudo quanto é hambúrguer que vai estar disponível lá, como vai funcionar. É isso aí, Rúdio. Hoje a pessoa compra o ingresso, entra no evento e ela terá 20 estações para ela saborear o hambúrguer que ela quiser. Então a gente vai ter 10 hamburguerias de Três Lagoas e 10 hamburguerias de fora de Três Lagoas que vai vir para cá. Então a gente vai estar fomentando também o turismo na cidade. Muita gente vindo de fora para cá. Show. Muita gente perguntando também o salto de bug jump, né? O salto de bug jump, a pessoa precisa comprar um ingresso para entrar no evento e lá dentro do evento o bug jump é uma das atrações. Então a pessoa compra o ticket para ela poder pular de bug jump. Eu já saltei de bug jump já tem uns 4 anos. Eu achei que a alma ia sair naquele momento. Mas é bom, gente. É bom, de verdade. Eu nunca pulei. Eu nunca pulei e vou pular pela primeira vez. A primeira olhada para baixo, você fala assim, eu vou desistir. Aí você pensa que você já pagou, eu falo assim, agora eu vou. Desse jeito, né? Não, já paguei, já estou aqui em cima, não vou arregar mais de jeito nenhum. Mas é muito bom, é uma sensação incrível. Agora o próximo salto é de paraquedas. Nossa. Eu só estou tomando coragem, eu já tenho um tempo aí tomando vergonha na cara. É bom demais. Agora é o seguinte, além dessas 20 estações, hambúrgueres de tudo quanto é tipo, de todos os modelos, de todos os sabores, as atrações musicais fazem parte desse tipo de evento também, né? Também. O evento, na verdade, tem diversas ações que vão acontecer. Primeiramente, a gente vai ter o show do Creedence Cover, oficial do Brasil. Que é uma baita de uma banda. Conheço também. Muito boa, muito boa. A gente vai ter os admistos aqui de Três Lagoas e o retorno da banda Filhos de Gaia, que é uma banda antiga de Três Lagoas que está retornando novamente. E ela vai abrir o show também. Além disso, nós vamos ter espaço para motos. Então as pessoas que têm motos custom, raleiros e tal mais, e o dinheiro custom vai poder entrar no evento e ter um espaço exclusivo para eles. Vamos ter expositores, vamos ter concurso do melhor hambúrguer da noite, onde a gente está trazendo o Marcos Lichina. O Marcos Lichina, ele é o papa do hambúrguer no Brasil. Ele é de São Paulo. Então ele está vindo para cá. Ele vai dar uma curadoria no evento, né? E também ele vai dar um workshop um dia antes para 50 pessoas, que já está esgotado já. Além disso, a gente vai ter também o desafio de quem come mais hambúrguer em menos tempo. Então a pessoa vai ter, a gente vai eleger cinco pessoas. Mas é hambúrguer ou mini hambúrguer? Então, isso que eu ia falar. O hambúrguer, na verdade, ele é chamado de aro nove. Ele é um hambúrguer um pouco menor, para a pessoa poder experimentar vários, né? Então ele é um pouquinho menor, né? Porém ele não é um mini hambúrguer. Chega a ser aquele mini hambúrguer. Não é mini hambúrguer. Ele é um pouco maior que o mini e menor que o tradicional. Isso, isso aí. Ele deve ter aqui uns 80 gramas, mais ou menos? É, mais ou menos, umas 100 gramas. 100 gramas? Isso, mais ou menos isso. É bastante isso, velho. Então, cara, a gente está fazendo um evento muito bacana. A gente vai ter praça de limitação grande, com cadeiras, mesas. Espaço kids para as mães que não tem onde deixar os filhos e querem no evento. Vai ter monitores, vai ter as brincadeiras lá também. Enfim, o evento ele está muito esperado. Teve uma repercussão tão grande que a gente não imaginaria. Então ele teve uma repercussão muito grande. Acredito que vai ter já que começar a organizar a segunda edição. Com certeza. Na verdade, o projeto nosso é que comece aqui em Traslagoas. Já temos opção pra fazer em Campo Grande, que até o Grupo Receno vai estar com a gente também em Campo Grande. Dourado, São José do Rio Preto e Curitiba. Que já são certos, que já vai ter, entendeu? Então está crescendo o evento. E sempre nesse formato. Sempre nesse formato. Agora é o seguinte, coloca aquele vídeo pra mim, por favor, só pro pessoal ter uma ideia, mais ou menos, da estrutura que está sendo montada pra esse evento, né? Pra esse festival. Isso aqui é mais ou menos a estrutura que vocês estão montando pra... Isso, isso aí. Esse é o projeto. Esse é o projeto do evento. Essa aqui é a entrada. Entrada do evento. Linda demais, muito linda. Passa pela entrada, vai ter um saguão que a pessoa vai passar, tal, recepção. Backdrop, pessoal tirar foto ali, marcar a presença ali. Aí vai ter alguns food trucks que são de sobremesas. Olha que demais. O palco principal também vai ser bem grande, também vai ser bem bacana. Já do lado da entrada ali, né? Buggy Jump, onde as pessoas vão pular, que vai ficar atrás do palco. Então as pessoas, elas vão pular. Vai ter a praça de alimentação, que já vai passar aí também. Praça de alimentação, as estações, praça de alimentação. Ah, entendi isso. Tudo aqui são estações de hambúrguer. São estações de hambúrguer. Escolhendo onde eu quero... Então vai ter os expositores, que vai estar lá também. Espaço kit desmontado também. Pra as crianças ficarem. Ah, com o pincel inflável, tal. Brincado e tal. Os expositores também vão estar tudo aqui. Vai ter o bar principal também no evento. Então é uma estrutura bem legal. Cara, olha, primeiramente parabéns pela iniciativa e por trazer este evento aqui pra Três Lagoas. A cidade merece, o povo merece. E logicamente todo mundo está convidado. Por exemplo, quem quiser adquirir o ingresso, como faz? Então, os ingressos, na verdade, eles estão sendo vendidos muito rápido, né? Então a gente está a R$95, porém, creio que até terça-feira ele já esgote e entre no último lote. Porque o evento é limitado, tá? O evento é limitado pra ter uma estrutura legal, um atendimento bacana, pra pessoa poder pegar um hambúrguer o tempo que quiser. Sim. Não ter fila. Então fica tranquilo. Então o evento é pra umas 800 pessoas, tá? E ele pode ser adquirido nas Óticas Rever e na FM Veículos ou online pela bilheteria digital. E, Rudi... Bilheteria digital é o site? É online. Bilheteria digital, então, né? E, Rudi, lembrando a todos que é obrigatório pra entrar no evento e apresentar a carteirinha de vacinação. Ah, importante, viu, gente? Bom, acredito que aqui em Três Lagoas praticamente todo mundo está vacinado. Então todo mundo que adquire o ingresso vai poder aproveitar esse evento. O povo tá mais que convidado. Tá convocado, então, dia 22, a partir das 16 horas. Isso mesmo. Lá no centro de eventos. Sim, exposição em Três Lagoas, né? Até as 22 horas. Então, vamos lá, minha gente. Vai ser demais. E, olha, evento inédito. Três Lagoas tá servindo como piloto pra esse evento que vai começar a rodar o Brasil daqui pra frente, né? Isso aí, isso aí. Meu irmão, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Faz aquele convite especial pra galera. Então, convido vocês dia 22 de janeiro, lá no Recino Exposição. Então, se você ama burger, se você quer comer burger, curte rock, curte moto, vai pra lá que você vai se divertir muito. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado e sou hamburguer. Eu faço hamburguer também. A galera aqui conhece. É maravilha. Já, já, já. O pessoal aqui já provou meu hamburguer, viu? Eu gosto pra caramba. Bom demais. Te espero lá. Minha gente, dia 22, às 16 horas. Todo mundo convidado. Super Feitbol, lendário burger. Vamos pro intervalo e voltamos já, já. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Pra voltar a sorrir, a Hora Unique cuida de você do começo ao fim. Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Unique conta com um time de especialistas pronto pra te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Unique pra cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Unique Implantes. Você pode e merece melhor. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vamos lá, gente, porque a partir de agora começa o desafio Honda. Roda o VT pra mim. Quase 40 anos no mercado, a Moto 3 concessionária autorizada à Honda é referência quando o assunto é compra e venda de motos novas e seminovas. A Moto 3 também possui a maior oficina especializada da região, com mecânicos treinados pela fábrica e produtos originais Honda. Isso sem contar na botique de roupas e acessórios que você só encontra aqui. Faça parte da nossa família. Seja a Honda Moto 3. E sim, bora, minha gente. Se você ainda não se cadastrou, mande a sua mensagem pra cá agora mesmo. 996-927362. Pra participar e quem sabe levar pra casa mil e quarenta reais. Deixa eu saber quem está na linha pra participar hoje do desafio Honda. Alô! Alô! Oi, quem fala? Aline. Oi, Aline, tudo bem? Qual que é o seu bairro? Jardim Hortência. Jardim Hortência. Beleza. Olha, tá preparada então pro desafio Honda? Tô. Tô campeosa, mas tô. Só precisa acertar três numerozinhos pra levar mil e quarenta reais pra casa. É, tomara que dê certo. Tomara, tô torcendo por você. Vamos lá então, coloca a placa aqui da Honda Moto 3. Sim, bora, Aline. Eu já tenho um. Esse aqui já tá garantido, já tá certo. Qual que é o segundo, na sua opinião? Nove. Nove, legal, beleza. Agora o terceiro? Zero. Zero. E o quarto número? Seis. Seis? É. 1906. Eu tô ouvindo uma voz aí de criança? É, é minha creche. Hã? É minha creche, tá tudo de férias. Cuida da criançada então, cuidado pra não perder ninguém. Verdade. Ele tá todo ansioso olhando na TV aqui, porque tá mudo, né? Ah, então faz o seguinte, ó. Um beijão pra criançada toda aí, viu? Ah lá, ele tá mandando beijo pra vocês. Ó, beijo pra criançada. Então vamos lá, Aline. Atenção, vai lá produção. Mil novecentos e seis, dezenove zero seis, valendo mil e quarenta reais, mil e quarenta reais. Esta então é a placa da Honda Motor 3, minha produção. Ai, tá difícil, hein? Poxa vida! Não foi dessa vez, Aline, mas fica tranquila que você pode continuar participando, beleza? Tudo bem, hein? Ah, que perfeita. Ó, um beijo, um abraço pra você e pra toda criançada. Não sei quantas crianças tem aí, mas pra todo mundo, tá bom? Tá bom. Valeu, um abraço. Obrigada. Ah, minha gente, o desafio Honda continua então e acumulou e a partir de amanhã mil e sessenta reais. Se você ainda não se cadastrou, esse é o momento. Nove nove seis, nove dois, sete três, meia dois. Um forte abraço pra todo mundo. Amanhã, onze horas da manhã, tem mais TVC aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Obrigado, valeu! Bora! Apoio! Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, quinhentos e quarenta e dois centro. TTC Agora. Volta às aulas com a Giga. Nesse Volta às Aulas, o lugar ideal para você comprar material escolar é na Giga. Só aqui você encontra a maior variedade com os melhores preços. A maior variedade em mochilas com preços a partir de vinte e quatro e noventa e nove. Estoujo escolar a partir de sete e noventa e nove. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até doze vezes sem nada.